Convidamos ao palco Horácio Cabaleiro, representando a TV Século XXI e Valmir Alencar do Ministério Adoração e Vida, que anunciará o vencedor da categoria Melhor Álbum Alternativo. Melhor Álbum Alternativo. Como sempre fala, América Latina, nossos irmãos, estamos aqui. Somos nós? Somos todos. Que bem. E nós estamos aqui para mostrar o álbum alternativo. Sim, e os indicados? Melhor Álbum Alternativo do ano. Os indicados são... Não Estou Sozinho, Dôminos. Entre Zéus e Bastos, Leandro Ávila. Adoremos o Deus da Vida, Frei Luiz Turra. Como que se diz friozinho na barriga em espanhol? Com frio na barriga. Igual, né? Igual. E bueno, este prêmio se vai para... Adoremos o Deus da Vida. Adoremos o Deus da Vida. Aplausos. Esse prêmio aqui é do Frei Luiz Turra, lá do Rio Grande do Sul. E com certeza os agradecimentos dele seriam para todas as pessoas que acreditam que a música litúrgica, que a música mensagem, ela faz o bem. E ela toca no coração das pessoas. Parabéns, irmã Maria Luiz, que acompanhou o Frei Turra. E esse troféu, de fato, é para que a gente possa acreditar que a música toca no coração das pessoas. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL